A dica de hoje da Castelo Móveis Decorações é a cadeira medalhão. Esse modelo que é um modelo clássico, porque nunca sai de moda e é do estilo clássico mesmo. Deixe qualquer ambiente mais leve, elegante e sofisticado. Um modelo importado todo em madeira maciça, com encosto todo entalhado e com encosto também em palha natural, com os pés torneados, deixe sua sala de jantar muito mais leve e elegante. Colocamos num assento, um estofamento em linho e esse tipo de cadeira cai bem com qualquer mesa. Não só mesas de madeira, mas também mesas laqueadas, com vidro, retangulares, quadradas, enfim. Aí é só você montar a composição que você mais gosta e que se adequa melhor no seu ambiente. A cadeira medalhão é só um modelo dentre tantos outros que a gente tem aqui na Castelo Móveis Decorações. Nos acompanhe sempre na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL